Quando o céu se torna negro, a cidade não dorme Fica pintado de gente estudar o que ocorre Quem decide desvendar o que Lisboa diz Fica sempre inconformado com o que esta lhe exige Quando o arde cruza o bairro pela glória voa Só para esconder a vergonha que não lhe abandona Quem quiser queimar o orgulho que se denuncia Que é uma calçada que pisa e a história que te gerou Há quem exista sem ter este cidadão Não vou reconstruir o que oculto Se fez em mar de luto Justo em sua vida Justo em sua vida Nitidamente forçada abandona esta terra Turmo noutra mesmo ao lado que só serve de amar Sei que é quase trair, afastar-me daqui Mas de agora há muitos anos morrerei aqui Não há emoção se é vontade de não partir de todos Não há emoção se é vontade de não partir de todos Não há emoção se é vontade de não partir de todos E aí